Agora, Ribeirão Pires pode contar com os 25 anos de experiência da maior franquia de emagrecimento do Brasil. Avaliação estética personalizada, modernos equipamentos, equipe especializada e preços acessíveis. Saiba mais em emagrecentrorribeirampires.com.br Na última quarta-feira, nove partidos da base aliada do governo Clóvis Volpe escolheram o vice-prefeito da instância, Dinaldo de Menezes, do EDD, como pré-candidato do grupo para a sucessão em 2012. Segundo o prefeito Clóvis Volpe... Olha, eu me surpreendi com o nosso grupo político. São dez partidos, considerando o partido do EDD. Todos foram unânimes que não quiseram discutir nomes que não estivessem vinculados ao governo. Então foi uma surpresa para mim na reunião. Eu achei que nós votaríamos isso, mas eles disseram que não haveria nenhum tipo de restrição aos candidatos. Mas deveriam escolher um candidato que estivesse já vinculado ao governo. Isso significa o quê? O sentimento de que eles querem uma continuidade dos projetos. Tanto que nós tivemos uma carta, fizemos um texto na hora, conjunto, de que a escolha do candidato estava respaldada na seriedade com que foi conduzido o governo. Na parte financeira, na parte econômica, pagamentos de precatórios, os investimentos na área da educação, da saúde, do social, enfim. A carta diz tudo aquilo que eles, em poucas palavras, aquilo que foram lá as três horas de reunião. Para a EDD... Os próximos passos, com certeza, é afinarmos a organização desse grupo político, né? E trabalharmos aí em ponto de um projeto. Esse é o objetivo. Um dos objetivos, o outro é continuar trabalhando. Nós somos governo, os dez partidos são governo, né? Somos todos governo. Então, continuarmos governando, continuarmos trabalhando. Nós só teremos reconhecimento nas urnas se tivermos um bom governo avaliado. Então, esse é o nosso objetivo, continuarmos trabalhando. Esse apoio unânime dos partidos te agradou? Claro que sim, né? Mas tem, assim, uma outra vertente que eu acho que é interessante. Não foi uma candidatura, uma pré-candidatura imposta. Foi uma pré-candidatura composta. Houveram umas duas, pelo menos duas reuniões oficiais para discutir o tema especificamente. E no final, optou-se aí por unanimidade em meu nome. Lógico que a gente fica contente, mas assim como eu disse, é continuarmos trabalhando. Esse é o principal. E no final, optou-se aí por aí.